Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz num baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz num baile funk com as amigas Olha o que ela faz num baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Hoje ela tá um nó Hoje toda descarada Tá fazendo um debó Pode parar a zê calcada E se mexer tu vai tomar Não tenta copiar A dona da porra toda na hora De balançar e sentando na sequência Fica na sequência Quintos Quintos, 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 não Quintos Quintos, quintos, não se monta ainda Não se monta ainda Quintos, 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 quintos Oh, yeah, yeah Nothing will matter with your head Baby, find it Come on and find it Hey, yeah With it, baby, cause you're fine And you're mine And you look so divine Come and get your love 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 Hey, hey What's the matter if you feel right How did you feel right, baby Hey, oh, yeah Get it from the main by All right I said, find it, find it Come and love it if you like it Yeah Hey Hey It's your business If you want some Take some Get it together, baby Come and get your love 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 now Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau